Olá, galera! Tudo bem? Aqui é o professor Matheus e essa aqui é a nossa segunda aula das aulas via WhatsApp. Essa aqui é a segunda aula do Pré 2. Então, se você é do Pré 2, essa atividade é pra você, ok? Nossa aula de hoje é uma aula bem simples, mas que precisa da ajuda dos pais e os responsáveis pra fazer essa atividade. Ela não tem nada de mais, mas é muito bom que você ajude a sua criança a fazer essa atividade. Você vai precisar de uma folha, pode ser uma folha sulfite, uma folha de caderno, a folha que você tiver à mão. Você vai precisar de lápis, borracha e lápis de cor. Eu tenho certeza que vocês têm isso em casa porque é material do aluno, então não tem por que não ter. A nossa atividade é uma atividade de desenho. Nós vamos desenhar hoje. Mas desenhar o quê? Nós vamos desenhar um pouco sobre a cultura brasileira, a música brasileira. E a música que eu escolhi para o Pré 2 tem a ver com o forró. Todo mundo já ouviu o forró. O forró, na verdade, é uma festa. É uma festa, uma dança. A música do forró, existem vários tipos. E nós vamos aprender hoje dois tipos, que é o baião e o xote. O baião, nós vamos ouvir a música Asa Branca. Tenho certeza que você já ouviu essa música. Asa Branca. E a segunda música, o xote, com a música Xote das Meninas. O próprio nome da música já diz. Xote das Meninas. Então vocês vão pegar a folha, a folha de vocês. Vão dividir em dois. Passa uma linha no meio. Escrevam baião em cima e xote embaixo. Ok? É muito simples. E aí, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar o link aqui embaixo das duas músicas. Primeiro o baião, depois o xote. Enquanto ouve as músicas, vai desenhando. Então, enquanto você estiver ouvindo o baião, Asa Branca, faz um desenho aqui da música. Do que estiver sentindo, do que estiver entendendo. Mostra o vídeo para a criança, para ela poder ver os instrumentos que estão tocando. É bem legal isso. E aí, depois, a segunda música, a mesma coisa. Aqui o xote. Então, aqui é o baião. Aqui é o xote. Tá bom? Pinta, colore, faz um desenho bem bonito. Ok? E não se esqueçam de postar na sua rede social com a hashtag Orquestrando Sonhos e Musicalização. É muito importante que você poste para nós garantirmos a nossa força do projeto. Tá bom? Muito obrigado, um beijo e até a próxima aula.